E aí, boa noite. Primeiramente, boa noite, tenho que falar, eu sei que os dois vão me envolver no mar aqui, mas eu não posso ir nada de falar alguma coisa. E a primeira coisa que eu tenho que falar é que é um prazer estar aqui novamente, segunda vez eu vim a Marabal, e uma das maiores coisas que vim a Marabal é perceber que aqui tem bônus muito legais e sem falsos, sem mentiras, muito melhores do que as que tem lá em São Paulo aí. Isso é de verdade, as bônus aqui são más, muito boas mesmo. Principalmente as bônus dela. E falar outra coisa aqui que é muito legal, é um negócio que a gente não vê mais, faz um tempo que a gente não olha, que é essa movimentação da galera pra em show. lá em São Luís é um negócio que já tá meio difícil de reunir a pessoa no mesmo lugar. Eu queria dizer que vocês deveriam dar um valor foda que a gente passou uns anos e não deu lá em São Luís pra essa galera reunida, assim, pra fazer uma zoada e tal. Então, agradecer principalmente o E.T. aqui, o Alisson, que porra mano, você movimenta mais do que muita gente que eu já vi movimentada, tá ligado? Não chora, agora eu choro, agora eu choro. Mas é, sem muito falatório, vamos fazer zoada aqui que o lance é esse, né? Música O que é isso? Oração? Não, não o ía do trabalho church aqui! C Personas 52 milho, irmão para de sua vida! Brota no lembro doente sova. Sem cleanro a ela erguera! Valeu!